E fala rapaziada, tranquilidade, quem tá falando sou eu mesmo, Rodrigo, e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, e no vídeo de hoje, desenho esses três personagens de One Piece, que é o Shanks, Luffy, Goldhoard, ou o Rei dos Piratas, como vocês preferirem. Três personagens, galera, que acho muito da hora. Esses três desenhos em si, esse desenho em si eu não tive nenhuma dificuldade, acho que desenho até rápido. O desenho de hoje é bem simples, porém rico em detalhes. Confesso que tive muita dificuldade em pintar os tons de pele de cada um deles, para deixar os tons diferenciados, como vocês podem ver aqui no vídeo. Principalmente, galera, na pele do Goldhoard, porque na referência que peguei, era uma pele mais escura, e eu não tinha pintado pele nesse tom ainda, tá ligado? E bom, no cabelo do Luffy, eu joguei um cinza nas pontas, e depois joguei o pincel preto, para dar aquele brilho. Fiz da mesma forma com o cabelo de loja. E é isso, rapaziada, espero que gostem, e até o próximo vídeo, valeu! E aí Tchau, tchau 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 Tchau